para quem é o primeiro pedaço para a primeira vida é calão deixa eu ver aqui hoje é quanto? hoje é 5 é 5 do 6, já está gravando ali? 5 do 6 hoje é 5 do 6 Paulo Rodrigues das Neves está completando 18 anos foi conduzido para a delegacia para o fundo dá um pedaço de parabéns para ele, não é? é parabéns para vocês nessa data querida muitas felicidades muitos danos de vida o primeiro pedaço aqui é para a Vitor aqui é a Vitor o primeiro pedaço é para a Vitor pode comer dê um pedaço aqui para a Vitor é daqui para a Vitor para a Vitor para a Vitor esse pedaço é para a Vitor aqui, cheio eu estava nem querendo não e aí